Então galera, sejam bem-vindos novamente, Rodrigo Vaz falando, canal Authentitec. Vou fazer aqui para vocês agora um tutorial de como você vai realizar a sua compra pelo site TomTop, que é o nosso novo parceiro do canal. Vou explicar como você cria a sua conta, como você utiliza o link que eu vou disponibilizar para estar me ajudando, como você utiliza o cupom para ter o desconto. Vou te ensinar também a comprar parcelado, a TomTop parcela em 3 vezes sem juros ou até 12 vezes, dependendo do valor da sua compra, até 12 vezes com juros baixos. Vou explicar tudo direitinho, já sabem, vou deixar o link para vocês da TomTop, vou deixar o link do meu grupo do Telegram de cupons e promoções que eu divulgo todos os dias, cupons da TomTop, cupons da Gearbest, promoções. Vou deixar o link do nosso grupo do Facebook, grupo Tops da China, parceria com o Vander. Vou deixar também o link do meu grupo do WhatsApp, também de cupons e promoções, que provavelmente a hora que você clicar aí já vai estar cheio, mas acessa lá o do Telegram que eu divulgo o mesmo material nos dois, tá bom? Qualquer dúvida, pergunta, vamos lá para os comentários que a gente responde a todos, beleza? Vamos acompanhar o tutorial, qualquer dúvida, deixa aí que a gente chega junto. Um abraço, valeu! Bom, galera, vou mostrar para vocês aqui como é que você clica no meu link, compra pelo meu link, como é que você utiliza o cupom de desconto, como é que você realiza a sua compra pela loja TomTop, minha nova parceira aí do canal Authentitec. Eu estou aqui agora no Telegram, no meu grupo aqui, Authentitec Cupons e Promoções, tá aqui, ó. Tem um link aqui, ó, da Powerbank, Xiaomi, 20.000 mAh, Quick Charge 3.0. O cupom aqui, ela está saindo, utilizando o cupom a R$70,37. Então, agora, vamos clicar aqui no link, mas antes disso, vamos aqui, já deixei aberta a página da TomTop. Deixa eu, vamos fingir que eu estou entrando agora na TomTop, tá? Vamos aqui, ó, aqui, ó, Signin or Join Free. É se logar ou cria uma conta de graça, né, free. Então, vamos aqui, ó, Signin, ele vai pedir o e-mail e tal e sem, mas eu me logo direto aqui pelo Gmail, né, pela minha conta do Google. Cliquei ali, ó, vou escolher aqui, Authentitec. E pronto, já loguei, ó, Rodrigo Vaz Oficial, beleza? Já estou na página principal aqui da TomTop. Então, vamos voltar aqui agora. Vamos clicar aqui no link da Powerbank. Depois, a gente pega o cupom aqui. Vamos lá. Abriu a Powerbank. Deixa eu fechar essa outra guia aqui. Ele já abriu, já estou logado aqui, tá vendo? Olha o preço, R$150,37, tá? Frete grátis de 15 a 25 dias úteis, ok? Garantido, beleza? Via correio registrado. Aqui, ó, correio registrado. Número de rastreio, sim. Custo, zero. Armazém, China, beleza? Vamos aqui adicionar o carrinho. Já adicionou, vamos fechar aqui. Vamos aqui no carrinho agora. Veja o carrinho e checkout. Então, está aqui, ó. Xiaomi Powerbank 20 mil, Quick Charge 3.0. R$150,00. E agora, como é que eu vou fazer? Lembra que tinha um cupom de desconto? Qual é o cupom? DSXMPB2W. Tudo letras maiúsculas. Então, vamos lá no carrinho de novo. Aqui, ó. Tem um código de promoção? Clique em cima. Qual é o código? Maiúscula, lembra? DSXMPB2W. Aplicar. R$70,37. Então, agora você continua pagando pelo Paypal ou avança para o checkout. Para quem tem conta no Paypal, pode pagar Paypal, ok? Para quem não tem, clica ali onde eu cliquei e vai abrir a página aqui, ó. Já tem o endereço que está coberto aí agora, né? Por proteção, já está coberto o endereço. Mas o meu endereço já está aqui que eu já fiz outras compras, né? Pela TomTop. Aí já está configurado aqui o endereço. Se não tiver, você vai ter que colocar seus dados. Nome, endereço, CEP, telefone, tudo direitinho, tá? Método de envio, correio registrado, 15 a 25 dias úteis, rastreio, ok, custo zero, ok? Então, o prazo de entrega, olha aqui, ó. Use esta fórmula para determinar quando a sua encomenda chegará. O prazo de entrega de 15 a 25 dias úteis, ó. É tempo de processamento, mas tempo de embalagem e tempo de transporte. Então, você clicando aqui, fechando a sua compra, esse prazo já vai começar a partir do dia seguinte, tá? Vamos lá agora aqui para fazer o pagamento, ó. Paypal, boleto, parcelamento ou Visa e Master à vista. Vamos escolher aqui o parcelamento. Pagar no cartão de crédito parcelado, olha aqui, ó. Maravilha. Até 3 vezes de R$ 23,46 sem juros. É isso mesmo, sem juros. Aí, você vai botar o seu CPF aqui, que eu não vou colocar, né? Não precisa. E CNPJ, em caso de ser faturado para a compra ser feita, estiver sendo feita por uma empresa. O cartão de crédito titular seja uma empresa. Você vai botar o CNPJ aqui. Como não é o caso do seu CPF, você vai botar o CPF aqui. E vai finalizar, quer ver, ó. Aqui, coloque a sua ordem. Aqui, clicando, desculpa, clicando aqui, ele já vai gerar o pedido e já vai partir para finalizar o pagamento aqui. Beleza? Aí, vamos lá. Eu vou botar o meu CPF aqui, mas não vou gerar essa compra, até porque eu tenho uma Powerbank dessa a caminho. Eu vou gerar um pedido aqui só para simular para vocês, tá? Está aqui, ó. Pague agora. Número do cartão. Expiration date é a validade dele. Mês e ano. Código de segurança é o CVV, aqueles três números no verso do cartão. Pay now. Pronto. Ele vai processar e vai dar pago. Já tem, ó. Aqui, parcelas, o valor das parcelas, ó. 23,46. Esse é o código do meu pedido. E já está feito, está pago. Clicou aqui, pagou. Acabou, resolvido o problema. Beleza? Você vai receber depois a confirmação. Vai receber por e-mail o código do rastreamento, assim que eles enviarem. E aguarda aí chegar e seja feliz. As minhas duas Powerbanks que eu comprei, separadas, já foram enviadas, já foram, passaram pela Receita Federal. Já foram liberadas sem tributação. E eu estou aguardando entregar em casa. Todas as duas. Uma de 10 e uma de 20 mil. Beleza? Então é isso, galera. Está explicado aí, detalhado o tutorial para você comprar na TomTop, utilizando o link do Rodrigão, Rodrigo Vaz, canal Authentic Tech.